Tu achou que eu ia sofrer quando você foi embora Agora chora, agora chora Quando vê que eu tô bem, que o mundo dá voltas Olha agora, olha agora Você aí na moda e ter bebendo todas desse bar Pra superar o amor que acabou de deixar E eu aqui curtindo na boa com meus amigos de você Amor não quero nem lembrar Tô saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás E vendo a vida que eu queria por você não soube mais Saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás Tô saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás E vendo a vida que eu queria por você não soube mais Saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás Mais, mais, mais e de saudades suas eu não sofro mais Mais, mais e de saudades suas eu não sofro mais Tu achou que eu ia sofrer quando você foi embora Agora chora, agora chora Quando vê que eu tô bem, que o mundo dá voltas Olha agora, olha agora Você aí na moda e ter bebendo todas desse bar Pra superar o amor que acabou de deixar E eu aqui curtindo na boa com meus amigos de você Amor não quero nem lembrar Tô saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás E vendo a vida que eu queria por você não soube mais Saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás Tô saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás E vendo a vida que eu queria por você não soube mais Saindo aqui de Minas, indo embora pra Goiás Mais, mais, mais e de saudades suas eu não sofro mais Mais, mais e de saudades suas eu não sofro mais